Vamos falar de lazer? Quem anda pelo DF sabe da importância dos equipamentos públicos pra quem precisa de opções de diversão, né? Pensando nisso, o GDF começou a reformar vários campos sintéticos, que é um dos locais mais usados pela comunidade, né? Nós, claro, vamos acompanhar tudo e te mostrar, a partir de hoje, uma dessas obras. Vamos falar com o Juliano Cartacho, ele tá ao vivo em Ceilândia, vai mostrar pra gente tudinho agora. Que quadra é essa? Onde é que ele tá? Exatamente, como é que ela ficou? Conta pra gente, Cartacho. Ô, Neila, mais uma vez, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Tô com o Ricardinho aqui pra mostrar pra você o novo campo sintético na Guariroba, aqui em Ceilândia. Dá licença, dá licença. Ó os dotes, ó os dotes, ó os dotes. Ó, tava morrendo de medo de errar essa bola. Já pensou errar ao vivo? Hein, não? Mas foi direitinho, foi gol, tá lá. Neila, este campo será devolvido à comunidade daqui a pouquinho, às nove horas da manhã, com a presença do governador, com a presença do administrador, várias autoridades, secretaria de esporte também aqui. Esse campo passou por uma reforma, o Ricardinho vai mostrar aqui pra gente, olha só. Trocaram toda a grama sintética, o alambrado foi refeito, o gol também todo arrumadinho. E eu tô aqui com um dos responsáveis por esse espaço maravilhoso, professor Ronaldo Aranha, mais de 30 anos dedicados ao futebol. Vem pra cá, Ronaldão, vem pra cá. Tá aqui do ladinho. Rapaz, eu pensei que você tava com a camisa do Flamengo, não ia entrevistar não, mas é do Vitória, do Vitória eu entrevisto. Brincadeira, viu gente? Brincadeira, amigo. Professor, legal entregar isso aqui pra comunidade hoje, né? É, primeiramente, bom dia Leila, bom dia Catacho. É, pra gente é uma grande alegria, né? Tá com esse campo aqui reformado, porque a gente tava aqui numa má dificuldade, entendeu? A gente tava com medo das crianças machucar, porque era muita brita, muito cimento, entendeu? Agora tá essa maravilha aqui, acho que vai dar pra... Agora vai dar pra empenhar um bom futebol, entendeu? O Ronaldo, Leila, pra você de casa aqui que não sabe, todo mundo aqui em Ceilândia conhece o professor Ronaldo Aranha, ele tem uma vida dedicada ao futebol e ele tem um projeto social aqui com crianças da comunidade. Né? Crianças que poderiam, por exemplo, tá na rua fazendo besteira, vem pra cá jogar futebol, quem sabe não saia daqui de Ceilândia, mais um craque como tantos outros que nós vimos aí no futebol brasileiro, no futebol mundial. Professor, daqui a pouquinho, inclusive às 9 horas, tá previsto um bate-bola entre essa molecada, né? É, a gente vai fazer um quadrangular. E, na verdade, em princípio, a gente tenta formar cidadões, entendeu? Pra depois a gente formar jogador de futebol. Acho que o princípio é isso, você primeiro ser cidadão pra depois você ser jogador de futebol. Porque pra você não ser cidadão, você vai cair onde muitos jogadores estão caindo hoje aí, sendo presos, sendo coisa, porque não teve um ensinamento aqui atrás, de escola, de pai, de mãe, aí acontece isso. A gente ensina isso, ser bom cidadão, depois jogador de futebol. É o mais importante, né? Até porque, Neila, a gente sabe que a carreira no futebol é curta e, no passado, a gente via muito, né? A questão do jogador, terminava ali aquele período de, vamos chamar de validade, né, professor? E aí não sabia pra onde ir, não sabia o que fazer. E aqui, principalmente, formando cidadãos, como disse o professor Ronaldo. Agora, vamos passear rapidinho pelo campo? Ronaldão, vem comigo, por favor. Vamos mostrar aqui. Todo esse espaço aqui foi revitalizado, inclusive a praça que fica aqui ao lado foi arrumadinha também. Nós estamos, Neila, em uma das áreas mais movimentadas aqui da Guariroba. Tem colégio aqui perto, tem comunidades de apoio também aqui perto, tem várias instituições que funcionam por aqui. Então, enquanto nós estávamos esperando começar o link, a molecada estava passando pra aula aí, perguntando, ô tio, vamos jogar bola. Falou, não, daqui a pouquinho. Vai estudar primeiro, moleque. Aí o menino vai, daqui a pouquinho, à tarde, participa de um projeto aqui na quadra, né, vai participar também de outros projetos que a Secretaria de Esporte vem tomando conta aqui, não só, não só em Ceilândia, mas em todo o Distrito Federal. E a boa notícia é que essa reforma, a revitalização dos campos, ela não para só nesse aqui da Guariroba, viu? Cinco dos campos sintéticos do Distrito Federal estão passando por reforma, alguns deles aqui em Ceilândia. Deixa eu passar rapidinho, investimento de um milhão e meio de reais, tá certo? Os campos que serão revitalizados nesse primeiro momento agora incluem o Centro Olímpico e Paralímpico lá do Parque da Vaquejada, o Centro Olímpico Rei Pelé, o Campo Sintético lá da QNJ em Itaguatinga, atenção você de Itaguatinga, viu? E o da E-QNN 1 barra 3 aqui de Ceilândia também. E o lá do Gama, que fica na quadra 8 no setor sul do Gama. Repito, investimento de mais ou menos um milhão e meio de reais, Neila. Já teve campo assim, entregue em outros bairros, né, Juliana? Não é uma ação que está começando agora com esses, não, né? Não, já tivemos entregues também lá no Areal, tivemos campo entregue em Águas Claras, tivemos campo entregue em Sobradinho, também lá no Vajão, e vários outros estão em processo de reforma. O mais legal, Neila, é que não é só reformar o campo. O Ricardinho vai mostrar aqui pra gente, ó. Além dessa troca aqui do gramado, e também do alambrado, a área próxima, porque é muito importante, não adianta você reformar só o gramado, né, e deixar tudo acabado. Essa área que nós estamos aqui, infelizmente, até bem pouco tempo atrás, né, professor Ronaldo, era uma área muito frequentada por usuários de drogas, né, então o molecada tentava vir jogar bola aqui, tinha um povo fumando coisa que não presta, cheirando coisa que não presta, né, ó a turma do futebol chegando ali, molecada já tá chegando, ó. Ó lá, molecada, é pelo, tá aberto aqui, ó. Tá aberto aqui, chega aqui, vem conversar com a gente. Vem, vai, vem correndo. Isso, ó. Aproveita que nessa idade, essa carreirinha aí, até aquecimento. Traz a bola também, que eu quero ver se você sabe bater pênalti. Vem cá. Deixa eu ir ali, licença, professor. Ricardinho, vem comigo. Bora pra cá. Agora eu gostei. Ô, Neila, fala comigo, enquanto a molecada tá chegando aqui. Vem cá, pessoal, vem cá. É bonitinho demais você ver isso aí, porque é isso que o Cartacho tá falando. Esses ambientes, eles são formadores de vínculos com a comunidade, desvia muito o menino das ruas, muito jogador importante, que constrói uma vida, uma carreira. Começou assim, jogando futebol, como chama, jogando pelada, na quadra, na rua, no bairro onde mora. Então é um espaço importantíssimo que transforma a comunidade como um todo. E tem espaço ali pra turma assistir, porque você tem que jogar pra alguém. O pai vai assistir, a mãe vai assistir. Não é isso, Cartacho? Exatamente, Neila. Agora, deixa eu pedir aqui pro pessoal lá do Switcher, pessoal da Central, que comanda a transmissão, grava direitinho essa entrevista, porque daqui a alguns anos, quando essa turma estiver na seleção brasileira, eu vou vender caro, viu? Fala, eu fui o primeiro que entrevistou. Fala pra gente qual que é o seu nome. Carlos. Você joga em qual posição, Carlos? Ataque. É atacante? Ó, futuro Neymar aqui no meio, quem sabe, né? E você, seu nome? Juan. Juan, posição Juan? Goleiro. Goleiro? Então já vai pra lá, que eu quero ver se você sabe agarrar. E o seu nome? João. João, posição João? É, lateral. Lateral, boa. Eu também sou lateral, apesar de não jogar muita coisa, né? Mas eu tento. Seu nome? Rodolfo. Rodolfo. Pessoal, chega aqui pertinho do tio. Importante demais chegar aqui, encontrar o campo desse pra jogar, né? Todo arrumadinho. Como é que era isso aqui antes? Complicado falar, né, rapaz? Chega batacante, vem cá do lado, vamos ver se você sabe dar entrevista. Treina que tu vai dar um monte de entrevista no futuro, viu, rapaz? Como é que era esse campo antes aqui? Fala pra gente. Um barrão. Era um barrão? Era ruim jogar, né? Caiu aqui e machucou. Uhum. Beleza, vamos ver o seguinte. Repete seu nome, que o tio é ruim de memória? Carlos. Carlos, prepara lá. Goleirão, vai pra lá. Deixa eu ver aqui se esse povo sabe. Deixa eu ver. Vamos ver. Atenção. Abrem-se as cortinas, as estrelas entram em campo, bateu. Gol! Bom demais. É o futuro do futebol brasileiro, Neila, nos campos sintéticos do Distrito Federal. Ah, deixa eu chutar um, deixa eu chutar um, deixa eu chutar esse, deixa eu chutar esse. Quero ver se tu é bom agora. Vamos lá. Vai daí, Neila. Tchau. Vamos conferir. Ah, o goleiro é melhor que... Não foi dessa vez. O goleiro é melhor que você, então. Tá bom demais. Ó, e com essa felicidade aí, a gente agradece essa entrega pra comunidade e já anuncia que outras virão. Então... Obrigado.